Veja se vê estes... O que é isto? Olha Rui, cuidado aqui! Está ali um gajo em cima! Olha, cuidado! Já me amei mais um! Boa! Onde é o que é Rui? Não! O gajo vai aqui por cima e elimina melhor os gajos, sabes? Ai ai ai! Eu estou atrás de ti! Olha que está aqui um gajo! Há bocado cheguei aqui estava aqui o Mercolino! Não vai aparecer o Mercolino! Não vai aparecer o Mercolino! E depois temos mais um posto daqueles que um gajo fica lá, como é que chama? É este aqui! É o Ninho! É o Ninho! O gajo não anda aqui! Eles aspiram! Mas não deve estar aqui! É o Ninho, Rui! Ah! Está lá à frente! Cuidado! Olha a gacha de Rui! Está vindo naquela torre! Ah! Estão ali! Estás a ver o gajo já no holofote! Estás a ver o gajo já no holofote! Estás a ver, mano? Olha lá em baixo! Olha! Olha naquela torre! Tem que haver um gajo aqui, Rui! Está ali naquela torre, olha! Temos que desativar a torre! Um desbato! Mas espera aí! Primeiro temos que matar estes gajos aqui em cima! Temos que matar primeiro esse! E o outro é que temos que desativar a torre! o rádio. Mas primeiro temos que matar os gás aqui de cima. Pois temos. Eu fazia assim, não sei, acho mais ou menos é isso que eu tomo. Temos que matar o... Olha, o gás passou ali para ali agora. O gás já devia ir. Ele passou para o lado. Olha o gás lá, olha o gás lá ao fundo. Eita lá ao fundo. Ei caralho, então, faz tu. O gás não morre. Viste o gás lá ao fundo? Estou, eu vi, vi. Falhaste, caralho. Está ali, olha. Olha, olha, olha. Agora não falhei. Não tinha posto a mira, sabe? Olha ali outro, olha ali outro. Ei caralho. Eu tenho que escutar qualquer gás que me matou e ficar em cima. Eu acho que eles tinham que pirar para trás, porque houveram tantos. Eles agora são capazes de vir aqui em cima, pois é. Mas agora já estão aqui a vir aqui em cima, sabe? Eu estou preparada. Eu estou preparada, mas estou preparada. Eu estou preparada. já está já está no ar tu é tu como é que eu vou a parada da onda? não vejo ninguém está aqui atrás olha aqui há mais 10 aqui em cima então já fomos ai que sobe tu és doido cara porra meu eu acho que tem um gajo ali para cima eu acho que está naquela tua com o gajo cuidado cuidado vou mas está um tem um gajo ruim brulham ai 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 e para não tem isso ai outro ai outro ai outro Tá bom. Tá bom. Tem que encontrar munições. Eu continuo a ladrar os gays. O que é isso? O que é isso? Ficou? Eu continuo a relatedir. E aí? Ah já estou vendo o gajo Brulho aborrego Ah estava lá no cilho Estava lá escondido filha da mãe Olhe encontrei um troféu Foi-te promovido? Não Em caso de um ambush ... ... ... ... ... Estão todos aqui é ruim em baixo é ruim cuidado ruim Eeeepaa Onde é onde a coleta a tiraste? É que eu não tenho coragem Eeeepaa Mais um dos porcos Cala-te estúpido Ah não, vai que eu não via Oh muito pai, há muita gente não? É? Eu estou a dar cabo deles aqui para vós, e tu? É, já lhe acabo aqui dois ou três Já apanhei munições Eeeepaa Eeeepaa, está aqui agora o jipe Eeeepa, está lá embaixo o guerreiro Eeeepaa pela área Eeeepaaa Eeeepaa 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 Eita! Ei, olha! Uma dança comigo! Vem! Fala! Não tenho munições Estamos aí, estamos aí contigo Tens 20 segundos Para quê? Anda para aqui, anda cá para baixo, a ver do lago 10 segundos, ai não vês Vou morrer Morrei Mas tenho 10 segundos para ter contigo? Claro mano! Ah não sabia Pai Um gajo que não sobreviver o outro morre Claro! Que era para iluminar o outro gajo Não! Falhar Ah quando um morre o outro não reviver o gajo É perdemos os dois Isto é trabalho de equipa Ah não Queres fazer outro ou vamos sair daqui? Sei lá como tu quiseres, está a parecer ruim Para mim tanto faz Ah? Mas tu vai lá jogar todos os rites É nisso É É Isso foi salvo ou não foi? É? Isso foi salvo ou não foi? Foi ou foi? Quando comprei este jogo foi até ao fim mesmo É Olha só me faltou um tiro à distância O mestre O mestre está aí Quem? O mestre Mas não está na parte mas não está a falar Está na parte? Não sabia Não está em mal nenhum